Eles estão mesmo sem voto auditável? Eles vão arranjar problemas para o ano que vem. Se esse método continuar aí, sem inclusive a contagem pública, eles vão ter problemas. Porque o lado, algum lado, pode não aceitar o resultado. E se algum lado, obviamente, que é o nosso lado, pode não aceitar esse resultado. Eleições no ano que vem serão limpas. Ou fazemos eleições limpas no Brasil ou não temos eleições. Vai ter...